Olha a pegada, vale o seu erro, vem fazer os meus filhos, esse é uma rampa, mora no chão, é uma rampa Eu tive uma modulete, veio de compra e no serpete, mas não pegava ninguém Foi também um filhos, esse é uma rampa, mora no chão, é uma rampa, mora no chão, é uma rampa, mora no chão, é uma rampa Eu tive uma modulete, eu amo, 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 Obrigado.